E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o Dark Soul Prepared to Dire Edition. Então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom, o jogo que eu vou trazer é esse aqui. A pronúncia pra mim é um pouco difícil, é o Dark Soul Prepared to Dire Edition, mais ou menos assim. Ele é um jogo de 24 de agosto de 2012, mas esse jogo foi a pedido de um inscrito, o WE7. Ele me pediu pra mim, tá mostrando como tá fazendo, como tá rodando esse jogo no Linux, né? Ele não achou nenhum tutorial, então vamos lá. Aqui ele é um jogador, esse jogo tem as análises muito positivas, né? Muita gente gosta de Dark Soul, um jogo bem desafiador, bem difícil. E se você rolar aqui pra baixo, você pode estar vendo os requisitos mínimos e recomendados pra ele. Ele pede Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou maior. Faz tempo que eu não vejo Windows XP, Windows Vista, né? Nos requisitos. Mas enfim, ele pede um Intel Core 2 Duo, 2 GB de memória RAM. Então é bem modesto, o DirectX 9, eu creio que se você tem um computador modestinho aí, você não vai ter problemas em tá fazendo ele rodar na sua máquina aí, ok? Alguns fatores aí, né? Sua máquina tem que tá atualizada aí, com os drives atualizados. Se você tá com Intel, Intel Graphics, a galera tá tendo muito problema nos comentários de GLX Pad, alguma coisa. Se você tiver algum erro parecido, instala o drive do Kizak Mesa, tem o PPA, né? Pra quem tá no Ubuntu, Deconocos Mint, enfim. Pra quem tá em Debian ou distribuições que não aceitam PPA, né? Que sejam derivadas do Debian, na playlist do meu Debian, eu deixei um script lá pra você poder estar utilizando o PPA no Debian, ok? No Kizak Mesa. Mas enfim, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no Luntz, você vai clicar no sinalzinho de mais, ele vai aparecer essa janela pra você poder estar configurando. Se você quiser colocar a imagem aqui, eu já recomendo você ir no ProtonDB.com e já clicar com o botão direito aqui e salvar a imagem. Se você tá pensando em adquiri-lo, eu nem vi quanto esse jogo sai aqui. Ele nem tem mais pra vender. Indisponível em português do Brasil, ele não tem preço, então não sei o que acontece. Mas enfim, aqui no ProtonDB, ele é gold, é ouro, né? Há quatro dias aqui, ó, o cara falou que o jogo sai da caixa pra mim sem tweaks e tal, o jogo funciona bem, né? Então muita gente aqui, o online não funciona, mas eu não entendi por que ele não tem preço aqui. Não entendi. E aí você salvou a imagem, você clica aqui, seleciona ela e beleza. Você vai dar o nome de Dark Soul, Prepare Today Edition, vai selecionar o INE aqui embaixo, Game Options, você vai virar em prefixo, Browser, você clica aqui, você vai lá onde você quer fazer a instalação, cria uma pasta, dê o nome do jogo pra ela, dê um Criar e dê um OK. Tem que ficar mais ou menos dessa forma aqui, tirando o caminho aqui, né, que vai ser o caminho da sua máquina. Running Options, nós vamos estar utilizando o Lutris 6.21-6, o Lutris padrão aí até o momento. DXVK, VKD3D, D3D Extras, todos habilitados nas suas últimas versões. Eu só desabilito aqui o DLSS, ok? Minha placa não tem suporte, então não faz sentido eu deixar ele habilitado. E-Sync está habilitado, o F-Sync você pode habilitar, mas você tem que ter um kernel que te dê suporte, ok? Um kernel muito bom aí é o Kernels Unmode, que a instalação é bem simples aí, bem fácil. Aqui pra baixo eu não mexi em nada, System Options, você pode deixar padrão, pode deixar padrão do jeito que ele vem, ok? Mas você pode também colocar aqui, ó, Evuk CD Loader, a sua placa de vídeo, não tem problema nenhum. Depois de feito isso, você vai salvar, você vai clicar em cima dele aqui, vai clicar aqui na taça do Wine e vai vir o Wine Control Panel. Ele vai criar um prefixo e vai aparecer essa janela pra nós podermos fazer a instalação. Se você quiser utilizar essa mesma versão que eu estou utilizando, vai estar lá no Discord como sempre, ok? Sem entrar em detalhes por causa da plataforma. Esse jogo, ele vai vir com aquele formato que você tem que montar com o montador de imagem de disco. Depois que você tiver montado a sua ISO aí, você vai vir em adicionar e remover, vai vir em instalar. Então você vai clicar em barra, mídia, seu usuário, Dark Soul e você vai executar este cara aqui, ó, Game MSI, tá? Dessa vez eu estou mostrando aqui porque se você executar o setup vai dar ruim, vai pedir serial, enfim. Você executa este cara aqui, Game MSI. Depois daí, é a mesma coisa como se fosse no Windows. Você vai dar Next. Só se atente quando ele pedir o caminho pra fazer a instalação. Se a primeira letra é C. Ela tem que estar como C pra ela poder fazer a instalação dentro da pasta que nós criamos. Depois que você finaliza a instalação, você vai vir na sua ISO montada aqui, ó. Vai pegar esses arquivos da pasta Firelight, vai copiar todos e vai jogar lá na raiz do jogo. Você vai vir aqui, ó, na pasta que você criou pra fazer a instalação, Drive C, Program File X86, Nanko Bandai Games, Dark Soul. E aí você cola ela aqui. Beleza. Depois de feito isso, você clica com o botão direito, configure, vai vir em Game Options. E em Executável, você vai vir em Browse, vai navegar até a pasta raiz do jogo e lá vai ter o arquivo DarkSoul.exe. Depois disso, você vai salvar. E aí você pode dar Play pra ver o jogo funcionando sem problema nenhum. O jogo funciona, que é o encanto. Ele abre aqui em imagem de janela, mas ele já vai pra tela cheia, pelo menos era pra aí. Não sei se ele tá sem som. Teve um vídeo aí do Fightcade que ficou sem som. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva pra poder estar nos ajudando. É só você clicar aqui embaixo, tá se inscrevendo. Você pode também habilitar as notificações de vídeo, pra você não perder nenhum conteúdo bacana do canal. Eu vou dar um OK aqui. Vou dizer que entro. O controle funciona. Você tem um PC Sectings aqui. Deixa eu até abaixar um pouco aqui. Ele tá 1080, 32 bits. Frequência, ele não tem maior que essa aqui. Eu acho que ele só tem 60. Tá, e foi o Screen Anti-Aliase tá ligado. O Motio Blue eu não gosto, desliguei. E aí tem outras configurações aqui. Eu vou dar um New Game pra gente poder ver o jogo funcionando. Perceba que ele me deu um bug ali no Mango Hood. Ele não tá aparecendo na GPU. Tem jogos, jogos mais antiguinhos, que acontece isso aqui na minha máquina. Ó, vamos lá. Eu nunca tinha visto essa versão de Dark Soul. Eu já tinha visto Dark Soul 1, Dark Soul 2, 3, 4. Será que dá pra pular? Deu pra pular. Mas vocês viram que a cutscene funciona, ok? O propósito do vídeo aqui é tá mostrando aí como você tá jogando, enfim. O foco não é muito gameplay, mas a gente faz uma gameplay pequenininha aí pra você poder conferir que o jogo funciona. Ó, vou pular aqui também. Ó, o jogo tá rodando aí 30 FPS. Por ser um jogo antigo, pode ser que o jogo mesmo limita, ok? Mas, tá rodando super bem. A minha CPU ali, a minha GPU eu não consigo ver, mas a minha CPU tá rodando ali nem 30%. R.P. Bom, pelo jeito é um bicho grandão lá né, pelo barulho Mano, eu nunca consegui jogar Dark Souls Eu sempre morria naquele primeiro monstro gigante lá RS E essa é pra travar a bira né Bom, eu acho que é do jogo tá, esses 30 FPS cravado aí Não é o desempenho, eu creio que seja do jogo E aqui vai ter o, cara é a mesma coisa de Dark Souls né, sei lá Deve ser alguma Bom, Fire Ok pessoal, então vocês estão vendo que o jogo tá funcionando Eu não sei porque ali, eu acho que deve ser do jogo O FPS é 30 Eu vou sair do game aqui, pra gente poder ver que ele finaliza também sem problema nenhum Ok, vou dar um ok, o que que Dark Souls aqui E aí ele finaliza aqui no Linux sem problema nenhum Então é só você seguir esses passapassos aí Eu não mostro mais a instalação pra não gerar problemas com a plataforma Então ele finalizou aqui sem problema nenhum Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações E não esqueça de deixar o seu like Você também pode compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais Pra você poder estar ajudando o canal a crescer Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri